Torrinha é perto da tua Dois Corgo, né Caio Serrinole? Caio Serrinole, pra quem não sabe, é dois corguense. E Torrinha tá ali um pouco mais pra frente, cidade bonita, cidade gostosa. E cidade que tá num bafafá danado, porque o ex-prefeito foi condenado. O que é que ele fez pra merecer a batida de martelo desfavorável dos homens da capa preta? Ó Rodrigo, ele teve os bens bloqueados. Na verdade, os bens bloqueados somam quase 84 mil reais, de acordo com o Ministério Público. No ano passado, em medidas na pandemia contra a Covid-19, contra o coronavírus, ele teria comprado sem licitação máscaras de proteção de papel sulfite e também distribuído um jornal que seria de orientação pra combate à doença, mas, na verdade, teria feito autopromoção. As máscaras chegaram a custar pouco mais de 74 mil reais. Elas tinham o brasão da prefeitura e, de acordo com a promotoria, este material não oferece qualquer tipo de proteção às pessoas. A promotoria embasou essa tese na consulta com autoridades da área de saúde. Então, segundo a promotoria que embasou esse documento, elas não apresentam eficácia. A outra aquisição, também sem licitação, foi de pouco mais de 3 mil reais. 3.900 reais, estou atualizando ali quase 4 mil reais. Foram na compra de 4 mil jornais impressos, tipo Tabloide, aquele jornal menorzinho, que foram distribuídos na cidade e seriam pra orientar a população nas medidas de combate à doença. Mas a promotoria também entendeu que esse jornal tinha como único objetivo a autopromoção do então prefeito. Em nota, o Ronaldo Gasparello disse que foi surpreendido com essa publicação do Ministério Público de São Paulo e que vai entrar com recurso contra a decisão liminar do bloqueio de bens. Então, o Bafafá, que está aí na cidade de Torrinha, tem gente lá defendendo o ex-prefeito, tem gente acusando o ex-prefeito. Isso acontece, acaba acontecendo em cidade pequena. Mas o que a gente vê disso é que a promotoria e o Ministério Público estão atentos a todas as ações, principalmente nesse período de pandemia, onde a compra de produtos e de equipamentos para combate à Covid-19 pode, ainda pode e poderia ser feita sem a devida licitação, que é uma forma também de controlar. Rodrigo, falando ainda na questão da Covid, só quero corrigir um detalhe que eu falei na entrevista com a prefeita, lá no finalzinho, quando a gente havia finalizado a entrevista, eu falei que Bauru tem pouco mais de 190 mil pessoas vacinadas com a segunda dose, quando, na verdade, esse número de pouco mais de 190 mil habitantes contempla tudo. Primeira dose, primeira e segunda dose, e as pessoas que foram vacinadas também com a vacina da Janssen, que é a dose única. Então, Bauru tem, sim, pouco mais de 50% da população vacinada, mas aí com primeira e com primeira e segunda doses também. Corrigido. Torrinha, né, Deus que procó aí, do prefeito ter adquirido máscaras que podem não ter nenhum tipo de eficácia.